A praça está calma e deserta E a noite está dando lugar ao dia E eu, sentado aqui neste banco Vejo as pessoas chegando com alegria Casais que vêm fazer caminhada De braços cargos, moçoquindo em harmonia E eu, meio sem graça, vou saindo de fininho Chate de amor, abraços e caminhos A praça é minha amiga nessa noite E a solidão e a saudade me atacam Então eu deito lá no banco da praça E nas estrelas vejo o rosto e o corpo que me abraça O guarda já nem vem falar comigo A praça está calma e deserta A noite vai dando lugar ao dia E eu, sentado aqui neste banco Vejo as pessoas chegando com alegria Passais que vêm fazer caminhada De braços cargos, moçoquindo em harmonia E eu, meio sem graça Eu, meio sem graça, saio de fininho Já tive amor, abraços e carinho A praça é minha amiga nessa noite E a solidão e a saudade me atacam Então eu, meio sem graça Então eu deito lá no banco da praça E nas estrelas vejo o rosto e o corpo que me abraça O guarda já nem vem falar comigo Pois eu entendo o meu sofrer desse amigo Este despeito é só por eu não desejo Nem pra quem, nem pra meu próprio inimigo O guarda já nem vem falar comigo Pois eu entendo o meu sofrer desse castigo Este despeito é só por eu não desejo Nem pra quem, nem pra meu próprio inimigo Que tu é o meu sofrer desse aberto